Matilde Campilho, Estação do Trem Depois de acordarmos, sempre ainda meio vivos, um pouco insonados, é mais ou menos fácil entrar na vida. Depois dessas coisas, prometemos várias vezes que não trocaríamos o amor por jogatinas de ping-pong. E quando finalmente percebemos que o as do ping-pong é exatamente a medida certa do amor, a jubilamos na gargalhada que só pode ser, que afinal sempre foi. Nós dois acreditamos nisso, a herança de Deus para nós. Sim, olha, eu lembro de quando tu só sabias contar até quatrocentos. Obrigado. 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 Obrigado.